Fala galera, beleza vídeo? Hoje estamos aqui de volta com Need for Speed 2015 no canal Eu tô gostando tanto do jogo galera, que esse aqui é o terceiro vídeo que eu tô gravando em sequência Só pra vocês terem ideia, o tanto que eu tô gostando do jogo Realmente o jogo é bem interessante, é muito bom Tem uma corrida de contra-relógio aqui com o Robin né Então vamos lá, vamos fazer isso, a corrida tá no nível fácil ainda Porque a gente vai ganhar 4 mil de grana Vamos lá, vamos teleportar pra lá e já começar aqui mais um videozinho bem bacana pra vocês né galera Então, tô gostando muito do jogo, tanto que é o terceiro vídeo velho Tipo, porque eu não ia aguentar esperar até amanhã pra continuar jogando Então, porque eu queria pra continuar jogando, já comecei a gravar outro vídeo aqui Vamos ver o que o Spy que tá querendo falar e já vou começar a corrida Não quero ouvir nada não, ele provavelmente vai marcar no mapa aquele evento que ele tava falando no vídeo anterior né Vamos lá Parece muito preto com esse reflexo dessas luzes aí Contra o Robin agora né o Robin, nossa M3 tá com 654 cavalos velho Ou alguma coisa parecida com isso Então, velho, não é por nada não, mas você já era velho Nossa, nem vi esse canteiro aí no meio do jogo não Passou a gente, calma aí que eu já tô chegando filhão Não é assim não viu Nossa, esse canteiro aqui tá difícil de ver mano Olha, tem que terminar aí 1 minuto e 44, a corrida é bem curtinha Já passei de novo Beleza 11 de 19, ponto de controle Essa corrida aqui realmente é bem curta, bem tranquila Essas aqui devem ser as mais fáceis ainda né Porque quando é 4 mil, pelo que eu percebi, 4 mil são as corridas fáceis 7 mil as corridas médio e 12 mil, se eu não me engano, as corridas difíceis né Pelo menos, pelas que eu fiz até agora, eu percebi isso Bora acelerar Mais uma corridinha, nossa gente Esse M3, nossa, tá overpowered demais cara Olha isso 4 mil de grana, a gente tá com um dinheirinho bem interessante né Amanhã dia 29 vai tá saindo uma promoçãozinha de 25% de desconto em qualquer carro né mano Vou ver se eu vou tá com uma graninha bacana até amanhã galera Vamos lá, cadê mapa, vamos fazer mais uma corrida sem perder muito tempo Cadê os eventos do Spike, tem 2 cara já Tem esse aqui, mede, corra até o fim de sprint, ponta a ponta, sprint de boa né, fácil Jogo de alta velocidade, corra ao longo da rota o mais rápido que puder Termine abaixo do tempo limite para vencer, tranquilo Vamos fazer esses 2 eventos do Spike aqui então Os 2 são médio né, então vamos bora fazer Vamos lá, teleportar Quanto de grana que a gente já deve tá No outro evento a gente tava no outro vídeo, no final do outro vídeo a gente tava com 60 e poucos mil A gente já ganhou 4 mil nesse aqui, a gente vai ganhar 7 nesse aqui agora Tô querendo, será que eu consigo juntar a Robin ligando Tem encontro de alguns quarteirões aqui, devemos ir até lá, te vejo por lá Beleza, mais um eventozinho, mas eu vou fazer esse aqui do Spike, o locomotivo Se eu tiver 100 mil até amanhã eu já compro a Ferrari galera Imagina, com poucos episódios a gente já compra a Ferrari Porque pelo que eu vi nesse jogo a gente não precisa É, acho que é só você ter a grana, não precisa ter leve, não precisa ter nada pra comprar os carros né Porque lá quando eu fui na Ferrari, assim, eu coloquei o cursor em cima da Ferrari Falou que a gente só não tinha dinheiro pra comprar ela Não falou que a gente tinha que ter um nível específico pra ter ela nem nada Vocês sabem que eu sou apaixonado por Ferrari, não escondo de ninguém né Então com certeza eu vou correr pra comprar ela Tô juntando a grana especificamente pra comprar ela Enquanto a gente não tá precisando gastar muito dinheiro Mas na M3, porque ela já tá bem cabulosa Os caras não tão dando ponto de pegar a gente no jeito que ela tá Então a gente não precisa gastar mais dinheiro, vou juntando né mano Nitruzão da massa Olha só véi, a gente tá dando uma distância cabulosa dos caras Muita vantagem se começar com essa M3 aqui A versão deluxe do jogo, não sei quantos reais ela é a mais da versão convencional né Mas tipo assim, é um peito ruim na verdade É mais ou menos isso, você comprando a versão deluxe Você já começa com vantagem de quem compra a versão convencional do jogo né Você tem 10% de desconto em cada peça do jogo também Se a peça custa aí 100 mil, você tem 100 em 100 de desconto Então é uma coisa tipo assim, muito peito ruim né Eu comprei mais essa versão porque muita gente falou pra comprar ela por causa da M3 Eu comprei ela mais por causa da M3 mesmo Porque eu sabia que vocês iam gostar do carro né mano Tô esquecendo de frear na verdade, mas esse drift aqui até que foi bem feito Tá quase acabando, será a corrida? Quantos pontos de controle? 16 não Tá na metade ainda, essa corrida aqui é longa Eu tô gostando do jogo velho, porque dá pra gente misturar um drift com a corrida né Eu gosto desse estilo de drift, fazer as curvas no drift Eu gosto desse esquema velho, esse jogo permite essa jogabilidade Gostei muito, a jogabilidade do jogo é muito boa Agora que eu vi ali embaixo que tem cara, ali a quilometragem né Falta 3.4km pra acabar a corrida Tomara que esteja a gravação esteja dando tudo certo velho Porque eu tô gravando 3 vídeos seguidos né Então se der errado eu vou perder 3 vídeos Então tomara que esteja gravando o microfone certinho Tomara que o volume do jogo esteja bom É porque senão eu vou perder 3 vídeos cara Então eu torcer aqui pra tá dando tudo certo mano Subidinha Conexão ali, vocês viram que deu um bugzinho da conexão? Será que o internet caiu? Não, quase que eu bato ali agora passou cabuloso É beleza Os drift desse jogo são bem de boa de fazer Não tá tendo mais drag né Tem muito tempo que eu não faço um dragzinho Olha só que lindo cara, o corte de giro desse carro Isso é louco Beleza, primeirinho, 7 mil de dinheiro Vamos ver se vai falar quanto de dinheiro que a gente tá Tem pedaço de carro e coisas de rua né Não deu pra ler não Tá de boa Estão quase indo no nível 21 já Ó já tamo no nível 21 Bacana, vamos ver se a gente liberou alguma coisa lá Que eu não vou colocar né Novo equipamento Freios totalmente ajustáveis na loja né Beleza Coisa dessa aqui ganha quanto pra fazer ela? Anjo médio Será que eu faço isso agora galera? Deixa eu ver aqui Quanto de grana? 76 mil de grana Sim velho Vamos fazer já esse outro evento aqui do Spike Vamos fazer eventos aí que ganham mais grana Porque eu preciso juntar uma graninha até amanhã Eu tô querendo comprar ou o GT3 RS ou a 458 Itália né Porque eu amo esses dois carros São os carros que eu mais gosto aqui desse jogo São carros, nossa maravilhosos velho Sou apaixonado É beleza, vamos lá É contra o tempo essa corrida Se eu não me engano né É contra o relógio sim 3 minutos e 16 segundos pra acabar a corrida Vambora 6km de corrida né Corrida razoavelmente grandinha Aí não bati velho ainda O Drift foi Estou fazendo uns drifts da hora aqui agora hein Ah não bati não Isso Drift desse jogo É o gameplay do Drift velho É a jogabilidade do Drift que ficou muito bem feita nesse jogo A gente já deu uma distância no cara né Realmente os caras não estão dando cheiro pro nosso carro Nitrusão na massa Vambora Aí sim hein Aí sim hein galera A jogabilidade do jogo é sensacional velho Gostando muito da jogabilidade Só você pegar o jeito dela velho Já era Agora eu fiz a curva aqui ridícula né mano É só falar que dá bosta Soltar um nitrusão aqui agora só pra pegar uma velocidade Olha já tá quase já tá com 2km já Os quilômetros nesse jogo aqui passam mais devagar Passam mais rápido velho Os quilômetros do Monch Hunter de 2012 por exemplo Demoram um pouco mais velho Ou é um jogo que é muito bom e eu nem vejo passar Ai que agora eu bati feio velho Você é louco cara A batida aí foi muito feia Eu não sei se esse jogo é longo se é curto né A gente tá no level 21 O level máximo deve ser lá beirando 50 Eu vi um pessoal com o level 50 e já com a Ferrari F40 e tudo mais Então deve ser beirando mais ou menos isso né É e falta só mais um ponto de controle pra acabar a corrida Aí ó Ah não agora que falta só mais um Confundi Eu acho muito bacana essas curvas Que é uma atrás da outra Você já sai de um drift e começando o outro né Então acabei com muito tempo sobrando Bem de boa 7 mil de dinheiro Insano você não existe Maneiro Muito maneiro Meu Deus Essas frasezinhas Desnecessário viu Totalmente desnecessário Beleza Mandei bem aqui O Spike deve arrumar outra corridinha pra gente né Vamos lá Já vamos fazer outra coisa O que que tem aqui de novidade Já tem outra corrida do Spike velho Uau Uai velho Acho que eu já fiz essa aí Ah não Agora tem que quebrar o recorde do Magno Né Aqui ó Esse aqui eu acho que eu tenho que quebrar o recorde do Magno mesmo Deixa eu ver se é essa realmente É realmente é essa Vamos ver se eu já fiz Eu acho que eu já fiz isso aqui Tô estranhando Mas de boa Bora fazer mano Não tem problema não A gente faz Mais 7 mil A gente vai pra 90 mil Quase chegando no que eu preciso pra comprar a Ferrari Então Tá suave Aí sim eu fico feliz mano Vambora Tá falando ali que eu posso desafiar Desafios espontâneos né Vambora mano Nossa a M3 tá toda fodida já Quebra o recorde contra o relógio do Magno Ele fez em 3,50 Uma corrida aí de 10 km quase né 8,5 km Vamos quebrar o recorde dele então O fã né O Spike que é fã do cara Esse drift aqui eu fiz muito lento cara Porque é subida também né Aí não dá pra exigir muito carro Porque era que o carro derrapa na subida E ainda ganha velocidade Aí fica complicado né Vibro Você tá louco né mano Caralho Muito rápido isso aqui velho Que jogo da hora mano Que que é isso 8 de 28 pontos de controle Tem muito ponto de controle ainda Nossa senhora Esse drift do jogo é sensacional Ah não E é carro de jogador online mano O cara me vacalhou feio aqui agora Você é louco velho Cara me vacalhou feio aqui agora Você tá nossa Que palhaçado Mas tá de boa Vambora Dois minutinhos Falta um minuto e cinquenta Acho que vai dar tranquilo Nossa vai dar de boa Nossa aqui a gente pegou uma velocidade hein Freirei demorado demais Mas mesmo assim Sai um drift da hora até E deu vezes três ali ó Essa parte que me lembra muito Velocirosa desafio em toque Porque é uma reta Seguida de uma curva assim né Velho Essa parte me lembra muito até Quase que eu bato de novo Até freiei pra não bater Porque eu vi o cara chegando ali no mapa Ah velho Batidinha feia cara Ah não Pelo menos eu tinha um nituzão cheio Aí já ajuda na retomada né Faltando um minuto aí Ah mas tá faltando um quilômetro só também Suave demais 23 de 28 pontos de controle Bem de boa galera Cuidado pra não bater nesse cara Achei que era Velho Que que é isso Que que é isso mano Agora eu tô vacilando Caralho Pelo menos tá muito de boa aqui pra gente 3 e 21 Sobrou 30 segundos ainda Parecia um míssel Parabéns mano Foda viu Vamos ver se a gente vai conseguir Já passar pro level 22 Conseguimos Tá aí velho Andei bem Novo equipamento com nível Drift na loja Um pneu eu acho né Beleza Beleza vamos ver Ó o cara me zoando Achei que era os polícias meus Filha da mãe mano Ah já tem outra peça aqui ó Como é que eu faço pra entrar aí Como é que eu faço velho Toda peça de carro aqui né Vem dar jeito de entrar ali É aqui será que eu entro Parece que sim Aí de boa né Peça grátis Aí sim Duas obtidas Coletor leve para Volvo encontrado Beleza Isso aqui tem que dar um zerinho Esse zerinho eu não sei como é que faz Ah aqui ó Deu pra fazer será? Deu Aí sim ó Risco zero Aí sim De boa Vamos ver aqui mais uma corrida Pra gente fazer O que que é isso? Ah Drift eu não quero fazer agora Que eu tenho que equipar o carro Pra Drift né Já vamos fazer então Esse evento Vamos fazer o Spike Vamos começar Vamos fazer a maioria do Spike Que não tem problema não Vambora Vamos lá Já querem entrar no evento Filhão Vambora Isso Vamos lá Vamos ver o que o Spike Tem pra falar pra gente Que não tem problema Essa é a atenção. Ele é um príncipe com o time. Nós conseguimos ele de onde queremos. Magnus, estamos atrás de você, mano. Tudo bem, garoto. Eu quero ir ver quem está lá. Você está vindo? Desculpe, mas quem lá lá só foi desafiado pelo Magnus Walker? E quem lá lá também vai pôr o cara também, mano. A noite é jovem. Esses vídeos ficaram muito bem feitos. Eu gostei dos atores. Achei muito bacana, mano. Opa, te tirou, hein filhão. Vamos ver o que vai rolar agora. É nada, né? Só para encontrar o pessoal mesmo, para fazer a reunião e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui, galera, o que tem no mapa. Só que eu acho que eu entrei para a garagem e quero ver se realmente dá para a gente comprar qualquer carro. Só ter a grana que dá para comprar. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Loadzinho nesse jogo que precisava ter instalado no SSD, mano. Vamos comprar um carro aqui. Vamos lá para o final? Por exemplo, aqui ó. Se eu quiser comprar M2 eu já posso, porque eu tenho dinheiro, entendeu? Comprar esse item aqui, ó. Já dá para comprar tudo aqui, mano. A gente está com 90 mil, velho. 90 mil. Vai ouvindo. Já dá para a gente comprar um Nissan GTR, se a gente quiser. Corvette Z06. Caralho, velho. Uma MG GT, mano. Um GTR Premium 2017. Já dá para comprar também. O Viper, que eu amo esse carro. Olha lá. 640 cavalos para rodas traseiras, galera. Diz o que eu falei para vocês. Com seu enorme V10 de 8.4 litros, mano. Eu amo esse carro. Temos aqui esse 911 carreira RSR, né? Por que que ele é tão caro assim? Adrenalina... Ah, velho. Entendi por que que ele é tão caro assim. Não, mas de boa. Temos o Cayman GT4. Aqui não está falando, por exemplo, que a gente não tem o level suficiente. Está falando que a gente não tem fundos o suficiente para comprar ele, né? Então aqui, olha. Temos o 911 GT3 RS, que eu também quero ter nesse jogo. É um carro que eu vou ter. Mas aqui, olha. Minha principal... Minha principal objetivo é essa Ferrari aqui. Tem 116 mil. A gente está com 90 mil. Amanhã os caras vão estar com 25% de desconto. Então eu vou ter ainda mais... Não sei se eu ainda vou ter mais 25 ou mais 15, né? Se for mais 15, vai ficar mais barato ainda, galera. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, cara. Essa Ferrari vai ser nossa no próximo episódio, galera. Ouçam o que eu estou dizendo. Então é isso. Já deixa aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito ainda, dá para ver o carro, será? Dá, não. Não dá nem para ver o carro, né? Se inscreve no canal quem não for inscrito. Gostei e favorito. Vamos bombardear o gostei nesse vídeo aqui, galera. Só para vocês terem ideia, esse é o quinto vídeo que eu estou gravando hoje. Então só para vocês, eu estou me dedicando extremamente ao canal, galera. Então é isso. Já deixa aquele gostei, aquele favorito. Deixa o comentário também. Acompanhe as playlists do canal aí, se você perder algum vídeo, cara. Nas playlists dá para você assistir um vídeo atrás do outro, tranquilamente, sem perder nada. Então é isso. Conto com o apoio de vocês. Falou e até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui! Obrigado.